Os novos diretores da Assembleia Legislativa de Goiás tomaram posse nesta sexta-feira numa cerimônia que contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do vice, Daniel Vilela. Aprendi muito cedo que só se governa em conjunto, não se governa de forma isolada. Eu sou um homem aberto ao diálogo do Legislativo, do Judiciário, ao mesmo tempo dos órgãos independentes, Ministério Público, Defensoria, como também dos tribunais de contas do estado de Goiás. Então, assim que a gente consegue avançar e evoluir. A Assembleia aumentou o número de cargos de chefia, passou de 15 para 28 o número de diretorias, incluindo as adjuntas. Entre os novos departamentos criados estão Diretoria de Participação Popular, de Gestão de TV e Rádio, de Gestão e Logística, de Licitações, Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer e Diretoria de Informação e Marketing. O salário dos diretores passa de 21 mil reais. Dinheiro não é problema, nós temos o financeiro e o orçamentário da casa, não foi afetado, não há um real de aumento de impacto financeiro, já que a Assembleia Legislativa consegue suportar no seu orçamentário e no seu financeiro, sem envolver o governo do estado. Muitas diretorias estão sendo ocupadas por ex-deputados que não conseguiram se reeleger no ano passado. A Assembleia cita critérios técnicos para a escolha desses nomes. Nós buscamos os servidores mais capacitados, dentro de perfis, dentro de um trabalho já realizado, experiências anteriores, para que a Assembleia possa prestar um melhor serviço a toda a comunidade do estado de Goiás. Entre os ex-parlamentares que voltam para a casa, Álvaro Guimarães, que assume a diretoria parlamentar. A Assembleia também aumentou o número de secretarias. Passou de 16 para 32, incluindo as adjuntas. Todos os contratos que existem aqui na casa serão revistos, e havendo a possibilidade jurídica, nós iremos buscar compor essa austeridade no sentido de reduzir os custos.